E aí galera, todo esse especial do YouTube, aqui é o professor José, para nós é uma honra tremenda a sua audiência aí no nosso canal, agradeço também a Deus aí por nossos vídeos, e peço a você que leia essa questão, esse desafio matemático, faça um comentário e logo após assista o vídeo aí para ver se você mata esse enigma, essa pegadinha, sei lá, esse desafio aí. Aqui, três homens para atravessar um rio, o barco suporta até 115 quilos, eles pesam 50, 55 e 70 quilos, como deve proceder aí para atravessar o rio? Gente, não dá para ir os três no barco, porque se for mais de 115 quilos, o barco poderá afundar, e aí é problema. Então, por exemplo, o de 50 e 55 até pode ir junto, mas como proceder? Vai o de 50 e 55, ficam lá, pega o de 80, como proceder? Certo? Nós vamos aí dar agora uma solução, uma solução é essa aqui, os homens de 50 e 55 atravessam, atravessam o de 50 e o de 55, só dá 105 quilos, certo? Um deles, um desses dois volta, um desses dois, um deles volta, o que pesa 70 quilos, então um deles vai voltar com o barco, o barco vai ficar ali agora, vai ficar dois de um lado, porque ele vai voltar, vai ficar o que voltou, ou esse de 50 e 55, o que voltou vai ficar junto com aquele que tem 70 quilos, né? Aí esse de 70 quilos atravessa o rio, né? Sozinho, chegou lá, atravessou o rio, deixa o barco para o que ficou atravessado, para o que atravessou o rio do outro lado, e aí ele volta, né? Pega o outro que ficou do lado de cá, que ainda não atravessou, que foi e voltou, e agora os dois juntos atravessam o rio, e aí acabamos aí de resolver essa situação, tá? Faça um comentário aí, o que você achou. Marcos 8,36, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Algo para você, para mim, para todo ser humano refletir, né? Para quem é cristão, acredita na palavra de Deus, existe uma vida eterna, né? Então o que aproveita alguém ganhar todas essas coisas? Você é uma pessoa super abençoada em todos os sentidos, super próspera, né? Aqui na Terra, mas e se ele perder a sua salvação, a sua alma? O que que adiantou, tá? Reflita sobre isso.